Você tá querendo retirar o fundo de alguma imagem, mas não quer instalar nada no seu celular ou nada no seu computador? Então fica tranquilo, tem como fazer isso, e eu vou te mostrar isso passo a passo bem rápido nesse vídeo, e no final eu vou te dar uma dica bônus que vai te ajudar ainda mais, então fica comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui no canal, se você ainda não me conhece, sou a Marina de Paula. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo como você vai retirar fundo de imagem pra você utilizar sem precisar instalar nada no seu celular ou no seu computador, de uma forma bem simples e prática. E lá no final eu vou te dar a dica bônus, mas antes disso já aproveita pra você se inscrever aqui no canal e também já deixar um like, e se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita também pra me seguir por lá, é arroba a Marina de Paula. Agora sem mais enrolação, bora lá pro vídeo pra você aprender como retirar o fundo de uma imagem. Esse vídeo aqui me lembra o dia que eu conheci esse site que eu vou mostrar pra você. Eu tava trabalhando em uma contabilidade, e eu precisava retirar o fundo de uma imagem e não tava conseguindo. O meu amigo que trabalhava comigo me indicou esse site aqui, que é super fácil e prático, e eu uso esse site até hoje, meu amigo Paulo, muito obrigada Paulo, até hoje eu uso a sua dica. E eu vou passar agora a dica do Paulo pra todo mundo aqui do canal que tá sofrendo com o mesmo problema, precisando retirar o fundo de uma imagem e não quer instalar nada, tem pressa e quer uma coisa rápida. E no final não esquece que eu vou te dar uma dica bônus sobre imagens sem fundo, então bora lá. Bom, primeiro de tudo você vai entrar no Google, ou então você simplesmente vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, que eu já vou deixar o site que você vai usar. O site chama remove.bg, você vai digitar esse remove.bg, ou então clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Só você clicar, você vai cair aqui. E você já vai ter acesso a esse site aqui, maravilhoso, bem fácil de usar, bem intuitivo. Nesse site você não precisa fazer nada, não precisa instalar nada, é só você fazer o upload da imagem que você vai precisar pra dentro do site aqui, e ele vai remover o fundo pra você. Eu vou te mostrar agora como que funciona essa remoção na prática, né? Então você vai entrar no site, vai clicar nesse botãozinho azul aqui, faça upload. E aí vai abrir a pasta do seu computador, onde você vai encontrar a imagem que você tá querendo retirar o fundo. Eu tenho umas imagens aqui, que eu costumo retirar o fundo pra eu poder usar. Quer ver, Marina? Fotos Marina. Tá vendo? Essas imagens minhas aqui, tá todo mundo com fundo aqui. Então eu retiro o fundo dessas imagens aqui, pra poder usar nas capas aqui do canal. Então eu sempre uso esse aplicativo, não é só aula aqui do canal, eu sempre uso mesmo esse aplicativo, que facilita bastante a vida, tá? Então você vai selecionar a imagem que você quer retirar o fundo, vai clicar aqui em abrir. Ele já vai fazer o carregamento da foto. E pronto! Olha aqui, ó. Aqui o fundo já tá removido. Marina, como que eu sei que o fundo tá removido? Eu não sei se no seu celular ou no seu computador, você consegue ver um quadriculado aqui no fundo, ó. Tá vendo? Um quadriculado, parece um tabuleiro de xadrez. É um quadriculadinho cinza com branco, bem suave. Esse quadriculado significa que ficou transparente a sua imagem e você pode já fazer o download aqui nesse botão, tá? Como que eu sei, Marina? Como que eu sei se deu certo? Você vai vir aqui em original, clica em original, né? Que é a foto que você acabou de fazer upload. E o fundo removido aqui, você vai ver a imagem onde o site já removeu o fundo da sua imagem. Então é bem simples, bem prático mesmo. Depois que você fez isso, é só você clicar aqui em download. Vai abrir novamente a pasta do seu computador. Você vai escolher onde você vai salvar nessas imagens sem o fundo. E vai clicar em salvar. Depois disso, já vai fazer um download pro seu computador ou pro seu celular. Lembrando que esse site, ele funciona tanto pro computador quanto pro celular. Você pode usar à vontade, sem precisar instalar nada. Agora, antes de eu te dar a dica bônus, Eu quero te pedir já pra você já se inscrever aqui no canal, se você gostou dessa dica aqui. E já deixar um like, porque ajuda esse vídeo aqui a chegar pra mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Então já aproveita pra se inscrever aí. Agora eu vou te dar uma dica maravilhosa que vai fazer toda a diferença. Dependendo do trabalho que você tá fazendo, né? Dependendo da arte que você tá precisando remover esse fundo, já existem imagens sem o fundo em alta qualidade pra você baixar gratuitamente e você poder usar. Marina, como assim? Vamos fazer um exemplo. Ah, Marina, eu tô fazendo um cardápio da minha empresa. E eu tô tirando foto do hambúrguer e eu tenho que remover o fundo ali do hambúrguer pra ficar legal e tudo tal. Mas tem um site maravilhoso, que ele tem várias fotos de hambúrguer, de pizza, de outras coisas também. Tudo já em PNG, né? O formato chama PNG. Foto sem fundo, imagem sem fundo. Chama PNG. Então esse site, ele já tem essas imagens PNG facinho pra você fazer o download gratuitamente pro seu celular ou pro seu computador. Vou te mostrar agora como chama esse site. O site chama Freepik. Você pode digitar no Google e pesquisar o site. Ou então também vou deixar aqui embaixo na descrição pra você clicar e já cair direto no site que eu tô falando, tá? O site é esse aqui. E aí, como que eu faço pra procurar o hambúrguer que eu vou utilizar, né? Você vai pesquisar aqui na abinha, ó, pesquisar. Você vai escrever burger. E aqui vai aparecer várias fotos de burger que você pode utilizar na sua rede social, né? Onde você quer montar essa imagem. Ah, Marina, mas ainda tem fundo, né? Como que eu faço, né? Pra remover esse fundo. Bom, você pode baixar a foto completa e depois remover o fundo no remove.bg, que eu acabei de ensinar. Ou então, se o fundo branco não te atrapalhar, você pode baixar com fundo branco também. Ou caso você queira fazer uma conta premium aqui na Freepik, você também tem acesso a essas outras imagens. Tá vendo? Essa daqui, ó, que tem a coroinha. Ela tem metade sem o fundo e metade com esse fundo laranja. Então, se for interessante pra você assinar a Freepik, né? Pra ter acesso a essas imagens mais premium, fica legal também, tá? Ah, Marina, como que eu sei qual que é a gratuita? É só você vir aqui, ó, e filtrar por gratuito. Licença. Aí já vai aparecer todos os hambúrgueres que você pode baixar aí gratuitamente, sem precisar pagar nada, tá? Então é isso, gente. Essa é a dica. Você pode utilizar várias imagens de alta qualidade. É só remover o fundo dela com o remove.bg. Ou então já baixar ela sem o fundo, né? E utilizar nas suas artes aí com muito mais qualidade de imagem, né? Fica muito mais bonita uma arte quando você coloca uma foto em alta resolução, né? Então capricha aí no seu documento, na sua arte, no seu cardápio. Não sei qual que é o documento que você tá criando. Mas, com certeza, essa dica aqui vai encaixar em alguma hora da sua vida. Que você vai precisar de uma imagem em alta resolução. E agora eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo aqui? Você conseguiu acompanhar a aula? Conseguiu aprender? Ou ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ou também lá no meu Instagram. Pode deixar por lá que eu vejo e respondo pra você. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Beijos. Tchau, tchau.